Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra me pescar Pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar Lá eu fico à vontade, jogo um farelinho pra selar o poço Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço Ai como é difícil a vida de um pescador De noite lhe passa no sol A ganhada dessa boca, em dia ele queima no sol Dando banho na minhoca E agora vou chamar o gaibeiro, o cabocubão, o patarrafia O gaibeiro, o Tony Matias, é bom pra jogar tarrafia Vou chamar o Tony Matias, o cabocubão, o patarrafia Ele dá uma tarrafiada que precisa oito pra poder puxar Dia desses lá no açude, ele apuxou na sua tarrafinha Pegou cinco girivoca, uma onça parda de cinco galinhas Ai como é difícil a vida de um pescador De noite lhe rosta a mãozol, na ganhada da taboca E dia ele queima no sol Dando banho na minhota Ai como é difícil a vida de um pescador De noite lhe passa no sol A ganhada da taboca E dia ele queima no sol Dando banho na minhota Vai lá, gaibeiro, posta o tentamento O Tony Matias, o chão é teu Vai lá Vai lá Vai lá, gaibeiro, posta o tentamento Vai lá, Tony Matias Vai lá, gaibeiro, posta o tentamento É o musical Tony Matias Viva a maturidade, gente dos quatro cantos Encanta do Tenerente, município E agora a Doriconex Nós vamos fazer aquela homenagem Pra todos os municípios que estão aqui presentes É verdade Pra todos os municípios que estão aqui presentes E agora a Doriconex E agora a Doriconex